Sabe o galerinha voltando aí com o detonado Cyprofil T1, galera? Nossa, tá demais, as missões são 11, hein? Beleza, vamos junto aí. Lian, estou no bunker. Catalogarei os misiles e cogeri o ascensor que leva à azotea. Preparate para receber os dados. Caramba. Pelo menos não tem aquela palhaçada que tinha no outro de você... E você não pode ser visto. Caracoles! Porra! Nem eu sabia dessa aí, velho. Vale. Com a contradição, Michael. Falou que exagerou os jogos e morreu ali. Ué, lembrar de tudo. Ah, tá. Você é melhor lembrar de tudo, né? Eu estou mutilada. Vai, R$400. Ué? Ué? E aí? E aí? Catalogarei os mísseis. Catalogarei os mísseis. Calma, eu não vi esse cara, na boa. Mano, sério que vai ficar assim? Puxa. Puxa. Não, o cara atrapalhou acertar um negócio. Não, o cara atrapalhou. Não dá um prejuízo mesmo, hein? Apareceu mais um ali, ó. O otário chacal ali, ó. Não, o cara atrapalhou. 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 Que papagaiada é essa, mano? Não, o cara atrapalhou. Não, o cara atrapalhou. Não, o cara atrapalhou. Não, o cara atrapalhou. Caraca. Caraca, está vindo de frente mesmo? Serinho mesmo? Tá cara de pau mesmo assim? Que isso? Um pouco de mágico. 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 Um pouco. Um pouco. Um pouco de mágico. Um pouco. Um pouco de mágico. 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 Um pouco. Um pouco de mágico. Um pouco de mágico. Um pouco. Um pouco de mágico. Um pouco. Um pouco.